O CREA Minas terá uma sala com mais de 12 horas de programação no Cobenje 2021. Para apresentar painéis com temas relacionados à engenharia, agronomia, geossciências, o CREA Minas trará conselheiros, membros do Colégio de Instituições de Ensino e convidados. Um dos painéis vai abordar a importância dos empreendimentos de infraestrutura e o impacto positivo na engenharia brasileira. O diretor de Relações Institucionais do CREA Minas, engenheiro civil Álvaro Goulart, será um mediador do painel. Minha expectativa com esse painel é mostrar ao Cobenje e aos seus participantes como são grandes as oportunidades que as PPP e concessões na área de infraestrutura já estão colhendo. Tenho certeza que os painelistas vão deixar os futuros engenheiros com um olhar mais atento para o setor. O painel, às 5 horas da tarde, do dia 29 de setembro, vai abordar o cenário de investimentos em infraestrutura no Brasil e como a eficiência do gasto público nesse setor impacta no custo de produtos e serviços, além de influenciar positivamente para a geração de empregos, desenvolvimento econômico e sustentabilidade na engenharia. Ex-diretor de projetos no Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais e ex-diretor de obras da SUDECAP, no município de Belo Horizonte, o engenheiro civil Roger Veloso é um dos palestrantes. Ele alerta sobre a queda nos investimentos em relação ao PIB. Isso acaba contribuindo para o aumento do custo do Brasil, que é esse conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas que atrapalham o crescimento do país, de uma maneira geral. E acabam influenciando negativamente o ambiente de negócios, encarecendo os preços de produtos nacionais e custos de logística. Uma das alternativas que se tem para reverter esse ciclo perverso de desinvestimentos que nós temos visto no país é a adoção de soluções como parcerias público-privadas e concessões para incentivar e atrair investimentos privados para a infraestrutura no país. Também vai participar do painel o engenheiro civil Fernando Yanotti, profissional experiente na estruturação de projetos de concessão, com destaque para iluminação pública, transportes e estradas. Para saber mais sobre a programação do Cobenji, acesse crea-mg.org.br.